Inserts Recollections. Quer conhecer os tamanhos e modelos? Então, assiste aí! Bom, gente, aqui eu tenho... Esses daqui não necessariamente se compara a esses, mas eu peguei para mostrar os tamanhos, porque eu quero mostrar as diferenças. Aqui nós temos um insert de um tamanho A5. Aqui nós temos um insert do tamanho Personal. E aqui nós temos um insert do tamanho Pocket. Então, você pode notar que o insert do tamanho Pocket é menor na largura, mas ele é bem maior no comprimento. O insert personal para o tamanho A5, olha, é uma diferença gritante. E o insert A5 para o tamanho Pocket não é uma diferença tão gritante. A embalagem aqui está comendo um pedaço, tá, gente? Ela vai até aqui, então é menor. Mas esse daqui é mais para vocês verem os tamanhos. Eu vou colocar dentro de cada planner para vocês estarem visualizando o melhor. Tenho aqui um planner de cada tamanho para vocês verem. Este é um A5. Todos são da Recollection, tá? Porque a gente está lidando com os inserts da Recollection. Então, aqui temos um tamanho Personal e aqui temos um tamanho Pocket. Vou te dizer que o Personal, ele cabe muito bem dentro de um Pocket. Vou colocar para vocês verem. Eu já coloquei em outro vídeo. Só que ele vai ficar menorzinho no tamanho, né? Ele vai ficar bem cheio. Ele vai ficar menor no tamanho e ele vai ficar maior. Ele vai comer as divisórias do seu planner. Porque a largura aqui nesse instante é maior no insert personal. Esse daqui é a primeira vez que eu vejo para vender, que é o refil para essa planner aqui. Ela não se compara porque não é o de livrinho. A gente tem o refil desse Personal e A5. Eu tenho aí para vocês verem, mas eu não tenho o livrinho Pocket. Então, eu peguei esse daqui para vocês darem uma olhada, para vocês distinguirem o tamanho. Porque tem bastante gente que tem dúvida e acaba achando que o Pocket é igual ao Personal. E tem uma pequena diferença, né? Para mim, o Pocket deveria ser bem menor e não é, né? Na altura ele é maior e na largura é menor. Esse daqui é exatamente a mesma medida do planner. Dá para vocês verem aqui. Não ligue a minha blusona grande, está muito frio. E vamos verificar se o Pocket fica grande no Personal. Porque o Personal é mais curtinho. Vamos verificar. Vamos colocar. A furação é a mesma, tá gente? O Personal e o Pocket. Você pode usar em um e em outro. E olha, dá para você usar o Personal, o Insert Pocket no seu Personal, que ele não vai sair para fora. Ele é exatamente... Não vou te dizer exatamente, porque tem alguns milímetros aqui menor. Não sei se dá para você notar. Mas ele é quase exato no tamanho aqui, ó. Então, você pode comprar um Insert Pocket que vai caber no seu Personal também. Ele vai comer as abinhas, tá? Se você tiver insertos no tamanho correto. Ele vai comer um pouquinho da aba. Mas você vai conseguir utilizar da mesma forma. Agora, o A5 você só pode usar no A5. Porque a furação é totalmente diferente. E o Personal e o Pocket, você não consegue usar também no A5. Porque, obviamente, a furação também é diferente. Tá certo? O que já aconteceu? Eu quis muito... Eu tenho uma Planner A5, a minha é a da Carpe Die. Mas eu tenho um... Eu tinha um Insert... É... Eu estou até me confundindo com os nomes. Eu tinha um Insert Pocket, aonde eu quis realmente utilizar na minha A5. E você pode verificar que os três primeiros furos são exatamente iguais. E os dois últimos furos são exatamente iguais. O que eu fiz? Peguei o meu furador, furei mais um aqui. E fiquei com um furo a mais. E consegui utilizar o Insert como listinha na minha Planner A5. Então, dá pra adaptar os furos? Dá pra adaptar os furos. Mas, não fica aquela coisa linda de morrer. Mas você consegue, se você quiser. E olhando assim, a gente pensa... Ai, será que é do tamanho certo? É do tamanho certinho. Você consegue utilizar muito bem. Ele vai ficar com as suas divisórias para fora. Olha, bem legal. E é do tamanho certinho. E o que eu acho o máximo desses livros... São as bordas douradas. Porque vai transformar o seu Planner. Principalmente, se a sua... É... Se a sua... Se a sua ferragem for dourada. O seu Planner vai ficar totalmente dourado. O que eu acho lindo de morrer. Então, colocando certinho. Esse daqui é o Insert A5. Vamos colocar o Insert Personal no Personal. Para verificar. Olha aqui. Furação correta. Tamanho correta. As divisórias estão aqui, ó. Aquelas são transparentes. É mais difícil de ver. Mas ficou exatamente do mesmo tamanho. Seu Planner todo douradinho. Olha fechadinho como fica. Fica super fofo. E, como já mostrei aqui. Esse daqui vai ficar muito cheio. Mas, vamos pôr. Esse é o Insert Pocket dentro do Pocket. O Pocket, a tradução seria de bolso. Então, para mim, deveria ser bem menor do que o Personal. Mas, como eu já mostrei. Ele é mais fininho e mais compridinho. E, assim, temos os três modelos e tamanhos da Recollection. E a gente adequa para o que a gente mais precisa. E, aqui, a gente finaliza com os três tamanhos de Planner. Para você comparar. Para você verificar o que é melhor para você. Beijinho. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.